Oi meninas, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, no vídeo de hoje vai ser um vídeo sentadinho aqui Tô tentando gravar, mas na minha mel tô querendo chorar e eu tô sozinha em casa Tô gravando vários vídeos, provavelmente vocês vão ver em vários vídeos com essa mesma blusa Né, meu amor? Eu queria falar pra vocês hoje uma pergunta que fazem muito Quanto eu ganho com o YouTube? Vamos começar desde lá do início Eu monetizei o meu canal, eu tenho o meu canal desde 2015 Né, mas os vídeos eram assim, eu nem sabia o que eu gravava Gravava mesmo, nem sabia o que tava fazendo Quando foi em 2016, junho de 2016, foi que eu fui monetizar os meus vídeos Pois eu não sabia disso, eu não sabia que o YouTube gerava dinheiro E que daria para monetizar os vídeos, nem sabia o que era monetizar os vídeos Inclusive, muitas YouTubers hoje não sabem o que é monetizar Eu já ensinei várias YouTubers pequenas o que é monetizar Que a maioria delas não monetizavam os vídeos Então Então desse... foi junho do ano passado, né, que eu falei Então junho desse ano fez um ano Junho, julho, agosto, setembro Tomou um ano e três meses com o canal monetizado E postando o vídeo constantemente Vocês veem que quase todo dia eu posto vídeo Ou às vezes tem medo que eu posto vídeo todos os dias Bom, o YouTube paga muito? Não, não paga muito Eu tava vendo, né O que nós ganhamos com os anúncios Então quando o público, ele assiste o anúncio até o final e não pula Nós ganhamos mais por isso Né, meu amor? Nós ganhamos mais por isso E também quando aparece o anúncio aqui embaixo pra vocês Se vocês clicarem, dá uma olhadinha no site o que é Nós também ganhamos com isso Entendeu? Tem vários tipos de anúncio Tem aquele anúncio que aparece aqui na quadra do vídeo Aqui embaixo com um negocinho pra fechar Um xizinho Isso também é anúncio E também ganhamos com... Vamos supor, o vídeo aqui vai ter uns cinco minutos Um exemplo Se a pessoa assistiu um minuto O YouTube entende que o vídeo não é tão legal Que não é tão bom E não vai tá... Eu tô com a melissa aqui, tá, gente? E não vai tá... Dando... Por exemplo, tem vídeo Eu tenho vídeo no meu canal Com 120 mil visualizações Mas ele não me rendeu quase nada de dinheiro Quase nada Pô, filha Então, há dois... Há uma semana atrás Depois de um ano e três meses Eu bati 100 dólares E o que é 100 dólares no YouTube? É que você tem um mínimo Né? Pera aí Quando você se cadastra pra monetizar seu canal Só um minuto Pra você efetuar o saque Na época tinha que ter no mínimo 100 dólares Me falaram que agora mudou Que é 50, não sei Mas no meu AdSense Tá lá 100 dólares no mínimo Pra poder tirar Mas eu não vou tirar agora Eu vou deixar tipo uma poupança lá E vou juntando Vou juntando Conto com vocês Pra que eu possa juntar mais Que vocês possam assistir Às vezes Não aparece anúncio só no começo do vídeo Aparece anúncio também No meio do vídeo Às vezes o vídeo para E começa a rodar um anúncio Esse anúncio também conta Né? Então assim Tem que gostar Igual eu falo pra vocês Eu gravo porque eu gosto Realmente eu gosto Porque imagina Você ficar um ano e três meses gravando Pra ganhar 300 reais Não tem como fazer disso um trabalho literal Mas De grão em grão A galinha enche o papo Então de grão em grão Eu cheguei nos 100 dólares Demorou, mas eu cheguei E conforme o escrito vai aumentando E as visualizações vão aumentando Consequentemente É... Você ganha mais Hoje eu ganho em média Por dia Que eu posso subir de todo dia, né? Ontem mesmo Ou antes de ontem Não lembro Ontem de ontem Eu ganhei 2 dólares 2 dólares e 50 centavos Tem dia que eu ganho 1 dólar Tem dia que eu ganho 80 centavos de dólar E assim vai, entendeu? Depende do dia Depende do vídeo Tudo depende Depende de quanto tempo a pessoa assistiu Quantos minutos Teve de visualização aquele vídeo Junta que você assistiu 5 minutos A outra pessoa assistiu mais 5 A outra assistiu 10 E assim vai Vai juntando E isso vai ser Somado na hora Do pagamento E... Outra coisa que eu ia falar Eu ganhei pelo YouTube Foi 176 dólares Da última vez que eu tinha olhado Eu acho que era 176 dólares Porém 76 dólares YouTube pegou pra ele, né? Eu tenho só 100 Eu tenho 102 e 50 YouTube Que ele pega 30% Dos nossos ganhos, né? Então se eu não tivesse essa do YouTube pegar Com certeza eu já teria quase 200 dólares Mas o YouTube pega 30% do nosso pagamento Então Não tem como, né? Mas é isso, gente É isso que eu recebo do YouTube Eu não tenho uma renda mensal ainda Igual as outras YouTubers Tem YouTube que ganha 400, 500 reais por mês Eu ainda não tenho Eu demorei um ano e três meses Pra juntar 100 dólares Mas estou muito feliz Por ter chegado lá Né? E eu vou deixar juntar Porque eu tenho objetivos Eu tenho sonhos Eu quero comprar Coisas pra mim Um notebook Que já estava no plano eu comprar Mas aconteceu as imprevistas Não sei como que vai ser Provavelmente eu vou estar pegando Esse dinheiro Pra estar ajudando a comprar o notebook Né, minha filha? Então eu conto, menina Com a ajuda de vocês Pra vocês assistirem os anúncios Não pular Deixa eu rodar Esses dias apareceu pra mim Um anúncio de 10 minutos No meu vídeo Nem eu quis assistir Um anúncio de 10 minutos Deixei rodando lá E fui tomar banho Porque ninguém assiste, né? A pessoa deixa rodando Geralmente Vai fazer alguma coisa Tomar uma água Vai no banheiro Ninguém assiste, eu sei É, mas deixa rodar E é isso, gente Então é isso É isso que eu ganho Em média Um a dois dólares por dia Né? Geralmente Quando eu estava na Ah, inclusive Eu saí da network Mas eu saí da network Só pra poder pegar Esses 100 dólares Porque eu já tinha 90 dólares E quando você entra na network Você zera Você fica zerado Não, mas você não perde Você entra zerado Na network Eu recebi dois pagamentos Da network Um de 15 reais Que foi 5 dólares E esse mês De 10 dólares Que foi 30 reais e 84 centavos Então Eu recebi, né? 45 reais já Fora esse 100 Que eu já bati O bom da network é isso É que você faz 10 dólares Eles te pagaram 30 reais e tal Mas por um lado É bom você juntar Esperar juntar 100 dólares E poder tirar Pra quem tem um canal grande Assim O meu canal vem crescendo Graças a Deus Graças a vocês Mas quem tem um canal grande Assim com 200 Mil 150 Sabe que vai ter aquela grana Todo mês Aí compensa, né? Sabe que vai bater 100 dólares Todo mês Aí compensa ter uma network Pra você pegar lá Seus 400 reais todo mês Se bem que se bater 100 dólares Todo mês Também você recebe Pelo AdSense, né? Então fica bem A critério de cada um Mas é isso Essa é a minha experiência Que eu resolvi compartilhar Com vocês Eu espero que vocês gostem Assistam o anúncio E me ajudem Suas lindas Um super beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau